Almoço, mas apaga aqui, homem. Tem que sair da frente. Agora fica a frente. O Teva vai virar. Fica na frente. Tem que sair da frente. Pode ir. Vem, retinho. Mais um. Mais um. Faltam 2? Faltam 2. Vamos lá. C'est Junior. C'est bon Junior. C'est bon. E aí 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 Agora é o Marco Agora é o Marco E aí E aí E aí É só empurrar a cabeça E aí É aquela A frentinha dele ali Aquele buraco ainda Ó Será que não era bom juntar mais esse Só o Kai que passou mais eu Deixa só um Deixa só um Aqui ó Mãe Deixa só um Tchau Agora passa de vinte Pode, pode, pode Pode vir tranquilo Olha o pneu Olha o pneu Qual foi a emoção Carol? Meu Deus do céu Meu coração tá mil E aí E aí E aí Vamos seguir E aí 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 Gostar de uma porra dessa Eu fico tantinha nesse trem Eu não posso ficar Eu tenho que ter coragem de passar mais Tô Dá vontade de pé de cair Vamos pular Ô Carol Vou mergulhar aqui ó Meu Deus Meu Deus do céu O Caio tá duro Meu Deus Eu tenho que ter coragem de deixar a mulher Ah Desculpa Tô 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 Et tu? Et tu Você também estava com medo, Tidia? Você estava? Você também estava, Tidia? Tidia! Meu Deus do céu! Meu irmão não subiu, Tidia, 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 Tidia! Tidia, 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 Tidia! Quando a barra começa a descer, ela quer abrir a porta e pular com a nenê. A Valeria pular. Sobe um doido aí. Ela vai ficar mais capinha aqui. Quem, ó? A Valeria. E aí, Valeria. Ainda vai querer vir aqui? Fodeza! Falei que é adrenalina, menina. É, galera, mais uma coisinha aí. Mas eu acho que não vai atrapalhar nada, não. Já deu uma parada, já achou. Deu pra deixar liso a estrada, não. E aí, Valeria. É bonito? Vou te abrir aqui Aqui dá um espaço Aham Falta quantos quilômetros ainda? Uns 30 Pô, tô morrendo de sono, cara Quer dormir? Não Chegar logo, tá demorando demais Essa chuva aí, não sei se vai dar pra nós pegar o desvio, não Mas não choveu, só pingou Quer arriscar? Vamos ver na entrada, nós para Vai na frente, hein? Atolir lá, ó Isso Já tem, né? Deixa a pinta E como é que é aqui? Vai dar trabalho Vai não? Eu passei Do mar principalmente Vou voltar lá, vem Ajudar ainda Valéria Passa por cima É, galera, passei aí Vocês viram que eu escorreguei pra caralho Quero ver os meninos passarem aqui agora Joga pra cá, ó Devagar, pô Devagar Ambas a nossa pega no chão tudo que eu queria do marco vai grudar bem aqui ó pra cá a poça é mais doido Carol agora o Peugeot galera o Peugeot é que ele é baixo se ele vir rápido ele bate ali e estraga alguma coisa debaixo do carro joga pra cá vai nada joga mais viado se tu conseguir subir ó vai não pode vem reto aê vai vai dá o gás reto isso pode vir pode pode aqui joga pra cá acelera vai acelera vai merda iiihuuu ó Padrinho Padrinho é só não parar que a bola não é um lápis não é um lápis não é um lápis é oi Titi dá tchau com a câmera eu te receita assim menina que tá acelerando com a placa ela tá no baile do Jujani então e eu vou lá com ele falando até esse lado e o que é o que é agora e o foto tá faltando isso né gente tá faltando isso e aí 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 e eu quero ver se os meninos na hora que você vai falar assim com certeza e aí 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 deu conta não o junho Acelera! Foi! Está morrendo o carro Tira aí tudo daqui, por favor Quer que nós desse? Espera aí, não solta não Aí Devo te ajudar Vê se está piscando aqui Está piscando, Glaze? Está não Está piscando? Não, pode Está, está, está Não, não taca O povo está com medo, certeza Está com medo Vem, é o próximo Vem que você está com tudo, né? É, nós está com tudo aqui Você está fazendo muito 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 aqui Nós empurra tudo aqui, né? Aham Até que tem nome nessa viagem mesmo Eita Entrou para o lado errado Rapaz, olha o golzão Ah, pressão, menino Ladeira aqui, não sei se dá para ver na câmera Mas ela é bem íngre mesmo Pressão Espera aí, Marco Vai, acelera aí Eu vou lá Não pode ir atrás aí, não entra Não, não entra Acelera que eu empurro, pô Espera aí, espera aí Está sem força, é? Põe em primeira, pô Está em primeira Não, 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 não Não vai atrás agora, não Não, eu sei Está muito, muito baixo Eu vou do lado aqui Vai, acelera Vem, Andressa Não, não fica atrás, não Tem que acelerar Tem que acelerar Se ele soltar Vai para trás O jacu ali Vai dando um toquinho no acelerador Faz só aceleração Não dá conta não, né? Vai acelerar Aê, moleque Rapaz Agora é o outro Agora é o outro Isso É difícil Vai, sai Vai tá aí Vai daí Vai, sai Vai daí Vai daí Isso aqui é aventura, né irmão? Isso aqui é aventura Tem vida melhor, mas eu não gosto Mais barato Tá piscando aqui? Tá gravando Que enrascada que eu te meti, hein? Foi mal a primeira-dama Tá achando ruim, né? Tardinha, ela tá agora com fome O pior ainda tá por vir Sei lá, pegar lá e caçar lugar pra dormir Uh, canseira Acho que ainda tem mais, hein? É, vou ter que guardar melhor que já tá acabando Tchau Tchau